Então eu sei as merdas e as mazelas que nós temos. Clandestinidade, lei velha, arma ultrapassada, empresário faz o que quer com o vigilante, o vigilante não consegue vaga de emprego, tudo isso dá pra se solucionar a gente pegando essas pautas e levando pra debate com pessoas que realmente entendem de segurança privada, e não pessoas que estão lá adaptando e visando seus próprios interesses. Então se vocês me deram um voto de confiança, eu não tô prometendo nada pra ninguém, já teve um cara que veio aqui me pedir vaga de emprego, já me pediu pra ser meu assessor, já me pediu pra me arrumar não sei quantas cestas básicas. Como assim? Já, oxe, quando eu falei que ia ser candidato, já tinha gente pedindo cesta básica, pedindo vaga de assessor, pedindo curso de graça, pedindo, e já me pediram tanta coisa. Então não tô dando nada pra ninguém, não tô pagando salário pra ninguém, não tô vendendo vaga, não tô dando cesta básica, e também não tô pedindo dinheiro pra ninguém, nada. Uma coisa que é o compromisso do Ulisses com vocês, tá? Falando aqui, um filho de vigilante, um vigilante, instrutor, eu vivo dessa área, eu vivo essa área, a minha vida é segurança privada, tanto nas redes sociais, quanto na vida real. Eu vou dar voz a esses assuntos que são importantes pra gente. Vocês nunca mais vão ter lá, pô, ninguém fala que o vigilante precisa disso, ninguém fala que o vigilante parou de receber o feriado, ninguém fala que o vigilante tá fazendo resclagem na folga, ninguém fala que a nossa arma é uma porcaria, ninguém fala que o nosso equipamento é porcaria, vocês não vão ter mais isso. Eu vou dar voz, e com quem eu tiver que falar lá, eu vou falar, a gente já tá fazendo hoje, ó, o Giovanni conseguiu ir lá na Câmara Federal, já falamos com o Presidente da República, em breve, se Deus quiser, vamos até conseguir entrevistar ele, tamo articulando aí pra tentar. Muito bom, muito bom. Tamo tentando, não sei se vai dar certo, porque o homem tá concorrido agora, eleição, né, todo mundo quer falar com o cara. Mas tamo tentando, hoje nós estamos articulando, então assim, uma coisa, vocês podem ter certeza, vocês vão ter voz, tá? E eu não fico me fingindo de bonzinho, viu, Fábio? Não, mas tá certo, pô. Os caras, outro dia no meu grupo, falaram, ó, o senhor, como o senhor fala com os seus eleitores, que não sei o quê, o senhor é muito bravo, não sei o quê. Eu falo, meu amigo, adianta eu ficar me fingindo de bonzinho pra você aqui, te dando um beijinho, um abraço, aí depois eu vou lá, você vai no meu gabinete, você vai ver que eu sou assim, cara, eu sou assim. Aí você fala, ó, o cara tá vendo? Só me abraçava aqui, me adulava, porque eu não adulo ninguém. Se não gosta de mim, não gosta. Eu vou falar pra vocês, vocês não estão apoiando, pedindo eu em namoro. Eu sou casado já. Eu não tô candidato pra namorar ninguém, pra ser amiguinho de ninguém. Eu quero dar voz pras nossas pautas, é isso daí, Fábio. Exato. O objetivo aqui é a categoria, entendeu? Nada de mimimi, ficar todo dodóizinho, porque o Ulisses, pô, quer ficar beijinho, quer carinho, pô. O objetivo aqui é a categoria. E o Ulisses aí tá vendo uma linha aí, cara, de eu tiro o chapéu, tem todo o meu apoio, junto com os amigos meus aí da segurança pessoal, os VSPP, e a gente vai pra cima, a gente vai brigar, a gente vai pra cima do problema, com tudo. E é todo mundo, é todo mundo nessa luta aí, né? É 5-1, 8-3. 8-3, pô. E aí São Paulo, vigilantes de São Paulo, vocês, tá, nós vigilantes daqui do estado de São Paulo, nós somos assim o estado que mais tem a chance de fazer a diferença. São mais de 250 mil vigilantes aqui no estado de São Paulo, na ativa, Fábio. Que é que estão trabalhando, registrado, bonitinho, pela Polícia Federal, juntando todas as extensões. Fora que nem você falou, quantos será que são desempregados? Que fizeram o curso aí e não estão arrumando vaga. Com certeza aqui no estado de São Paulo tem mais de 1 milhão de vigilantes, fácil. Desses 1 milhão de vigilantes, todos aí tem mulher. Ou tem mulher, ou tem marido, ou tem filho, ou tem primo, ou tem um amigo. Então a gente vai botar aí, tem muita gente. Se o estado de São Paulo quiser, bota 5 deputados federal, bota 6 deputados federal, 5 estadual. Sim. Olisson? Ei, você, vigilante, está cansado de não ter representatividade? Não aguenta mais em não ser valorizado? Ser a maior categoria de segurança do Brasil e a única a não ter porte de arma? Depender de sindicatos e políticos que nunca te ajudaram de verdade. Você que tem orgulho de ser vigilante, esta é a nossa chance. Apoie o candidato que é da segurança privada do Brasil. Para deputado federal, Ulisses Costa, 5183. Vigilantes vão ter vez.